Oi gente, olha aqui de novo Vim convidar vocês para fazer aquela receitinha aí ó, maravilhosa Cobertura de paçoca para bolo, hein? Olha, é uma receita simples e muito fácil de fazer Vou estar fazendo porque eu fiz um bolinho, vou estar colocando sobre este bolo E aproveitar e gravar para vocês e estar compartilhando aí desta maravilha, hein? Aproveita e já vai deixando o joinha, tá? Inscreve-se no canal se você quer o like de paraquedas E se gostar e quiser continuar conosco, é só ativar o sininho, tá? Porque tudo é de graça Até a receitinha você pode ver à vontade, tá? Acompanha aí, tá? Não sai daí não Aguarda só um pouquinho que termina rapidinho Vamos estar fazendo a nossa cobertura, tá? Vou estar adicionando uma lata de leite condensado Essa lata aqui, ó, é de 405 gramas, tá? Mas você coloca aqui se você tiver em casa, tá? Vou estar adicionando uma colher de margarina Essa margarina é com sal, tá? Eu vou estar adicionando uma xícara de amendoim triturado, tá? Ó, tá bem fininha a farinha Essa xícara aqui é 240 ml, tá? Aqui, ó Agora vamos estar misturando tudo Até começar a engrossar, tá? Vai ficar uma delícia, hein? Essa cobertura que você pode usar para qualquer outro tipo de bolo De sua preferência, tá? No meu caso, eu vou usar o bolo de fubá, tá? Uma receitinha aí que vai para o canal Esse bolo de fubá vai para o canal Eu vou aproveitar e fazer essa cobertura aqui maravilhosa Para colocar em cima E vocês aprendem aí juntinho comigo, tá? Aqui, pessoal Já está soltando, ó Do fundo da panela O ponto é esse, ó Agora nós vamos estar adicionando Creme de leite, tá? Olha que maravilha Olha Vamos deixar aqui só mais um pouquinho Cinco minutinhos só A gente logo, logo está fazendo a cobertura de nosso bolo, hein? Olha que cobertura linda Ó Que delícia, ó Não fica muito doce, tá, gente? Tá? E fica aquela maravilha Você pode usar o bolo que vou dar a sua preferência, tá? Aquele que você mais deseja Fazer essa cobertura maravilhosa E põe em cima Ó Olha só Já começou a borbulhar Aí sai do fundo da panela, ó Vai soltando fácil Esse é o ponto, tá, gente? Vou estar desligando E vamos aí, ó Estar colocando em nosso bolo, tá? Agora vamos colocar a nossa cobertura, ó Como ficou linda a nossa cobertura Está adicionando aqui, ó No bolo Olha que linda Olha que linda Ó Que maravilha Olha só como ficou a nossa cobertura Olha o nosso bolo Deixa eu finalizar aqui, ó Está aqui, ó Mais um amendoimzinho assim, ó Triturado Olha só, gente Que lindo Que ficou Essa cobertura linda e maravilhosa Já tem gente aqui, ó De olho, hein? Vamos lá comer esse bolo lindo e maravilhoso Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau O meu beijo O meu abraço E até o próximo vídeo Tchau